Fala aí pessoal, vou estar compartilhando com vocês aqui mais um vídeo aqui da piscina Mais uma etapa Estamos na fase final da hipermeabilização aí Agora só falta mais uma demão A gente aqui, demos duas demão Demos uma demão, colocamos a tela Demos mais duas por cima E agora a gente vai vir com a terceira demão Aqui ó, vocês podem observar uma cor um pouco diferente do produto Mas isso aí depende do lote, mas o produto é o mesmo Porque as vezes o lote é diferente, aí vem uma cor assim Uma das partes mais trabalhosas da piscina é a parte de hipermeabilização Porque é uma parte que tem que ser bem feita Não pode correr E também não pode ter risco aqui né De tentar tudo bem fechadinho, bem feito É a parte de ladrilho As vezes nem é uma coisa assim tão, digamos, tão trabalhosa né Que as vezes o cara vem aqui, um ladrileiro bom aqui, ele coloca ladrilho nessa piscina aqui Quatro, cinco dias mais ou menos Mas pra passar o hipermeabilizante é complicado Depende do tempo de cura Quando tem tela não pode correr, senão a gente acaba arrancando a tela toda Tem que ficar com um bom acabamento né Tem que ficar com um bom acabamento pra vir Pra colar o piso em cima É um pouquinho trabalhoso Mas graças a Deus hoje é Hoje a gente pretende finalizar aqui Que essa parte, essa última demão ela untou um pouco mais rápido Porque a tela já tá curada Os outros produtos que a gente passamos aqui ontem já tá bem curado Agora só Só vim com a demão fechando alguns poros aqui só e fica finalizado É isso aí pessoal Peço a vocês aí que se inscreve no meu canal Compartilha meus vídeos Dá um like E continue aí ajudando o canal a crescer Qualquer dúvida É só deixar aí nos comentários E aí Amém.